Na última quarta-feira, o professor alemão Carles Neus visitou São Sebastião do Paraíso para a divulgação de um curso sobre Vini Yoga Terapia e Método Feldenkrais. Duas técnicas que prometem acabar com as dores nas costas e corrigir problemas posturais. Dois métodos. Um método se chama Método Feldenkrais e outro Vini Yoga Terapia. É Vini Yoga Terapia Venga Índia e foi modificado nos Estados Unidos pelo Gary Craftson e ele desenhou um estudo que mostrou que é muito eficaz em aliviar dores nas costas. Primeiro vou dar uma palestra e explicar sobre os dois métodos e depois nós vamos fazer movimentos. Eu vou guiar o grupo através de movimentos para aliviar a dor e promover a cura. Para divulgar o curso, que aconteceu neste final de semana, o professor escolheu uma academia. Cinco alunos participaram da sessão e aprovaram a técnica. Muito boa. Foi a primeira vez, mas valeu a pena participar dessa aula hoje. Hoje nessa vida, tudo que aprende é bom, né? Principalmente essa, todo mundo levanta, todo mundo estressado, tem dor nas costas. Vai ser maravilhoso essa aula dele de hoje. Eu achei excelente, muito bacana para a coluna, principalmente para quem malha e faz bastante exercício. Depois de malhar, é excelente. Muito boa mesmo. Segundo o professor, depois que o aluno aprende as técnicas, é possível resolver sozinho problemas de dores lombares. O método é recomendado para pessoas de qualquer idade. Qualquer pessoa. Se você está respirando, você pode fazer os exercícios. Não tem o máximo, o mínimo. Qualquer pessoa. Kallisch atualmente viaja o país divulgando as técnicas. Segundo ele, o método ainda é pouco conhecido no Brasil. Mas futuramente pode virar ser uma tendência, principalmente em academias. Vini Yoga, de verdade, eu conheço ninguém que está ensinando Vini Yoga no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, a Argentina já tem Vini Yoga. Mas aqui no Brasil é novo. Você acha que pode virar uma tendência nas academias aí futuramente? Sim, com certeza. Nos Estados Unidos é comum. Muitas academias têm o método Feldenkrais. E clínicas usam muito Vini Yoga terapia para ajudar as pessoas a curar. E clínicas usou? A CIDADE NO BRASIL